A gente segue falando sobre o novo governo, mas agora com uma denúncia trazida hoje pelo repórter Tassio Lohan. A ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, contratou nas eleições de 2022 e nas de 2018 uma empresa que estaria envolvida em suposto caixa 2 do próprio marido dela, o prefeito de Uberford Roxo, Vaguinho. Daniela pagou mais de R$ 370 mil em 2018 e mais de R$ 64 mil em 2022 a Lastro Indústrias Gráficas Limitadas, do empresário João Morane Veiga. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. A Lastro é citada em uma denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, oferecida em dezembro de 2016 contra o prefeito Vaguinho e seu então vice, Márcio Canella, por supostas irregularidades na arrecadação de gastos de recursos de campanha. Segundo a procuradoria, Vaguinho e Canella teriam usado caixa 2 no pleito de 2016 para aquisição de planfetos e revistas de campanha. O material foi apreendido antes mesmo da abertura das contas de campanha do prefeito do vice, o que configurou o caixa 2. Apesar de citada, a Lastro não chegou a ser denunciada pelo MP do Rio, mas o dono da empresa confirmou ter produzido parte da propaganda. Em março de 2018, a juíza eleitoral Elisabeth Saad acatou o pedido do MP e caçou os diplomas de prefeito e vice-prefeito de Vaguinho e Canella. Só que a sentença foi anulada pelo desbargador Luiz Antônio Soares, que determinou a devolução dos autos ao primeiro grau. Já no último dia 10 de agosto, a juíza Ana Helena da Silva Rodrigues julgou extinto o processo sem resolução do mérito, já que os mandatos de Vaguinho e Canella, para os quais foram eleitos em 2016, já haviam sido encerrados. A ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, foi procurada, mas não se manifestou.